Olá pessoal, boa tarde! Hoje nós vamos mostrar pra vocês mais uma vez a moedinha de 50 centavos, porém dessa vez com mais um defeito aí que você vale a pena estar procurando. Mas antes vamos começar aqui agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas. E depois, família do YouTube, amigos, amigas e todos vocês aí da plataforma YouTube, meu muito obrigado! Essa semana chegamos aí à marca de 6 mil inscritos. Muito obrigado! Gratidão, amigos! Vamos continuar todos juntos, pessoal! Que Deus abençoe cada um de nós nessa jornada aí, né, pessoal? Por isso, meus amigos e minhas amigas, vocês que estão comigo desde o começo, que chegaram agora, que ainda vão chegar, aquele abraço! Um abraço todo especial! Gratidão aí pela marca de 6K! Olá, meu muito obrigado! E vamos agora para esta apresentação da moedinha de 50 centavos ano 2002. Aqui nós podemos ver o Dístico Brasil, aqui a efígie do Barão do Rio Branco, aqui o mapa, né, o mapa do Brasil aí. E suas bordas têm o nome Ordem e Progresso Brasil. Aqui do outro lado nós temos 50, aqui o nome Centágio ano 2002, e as estrelas, aqui 5 estrelas da constelação. Aqui o meio é o que indica aquele globo da bandeira brasileira. Esta moeda é de aço inoxidável, tá, pessoal? E vamos lá, é 50 centavos da segunda família. Porém, pessoal, o defeito de hoje nós vamos mostrar para vocês. Temos aqui resta das estrelas, aqui, ó, uma resta da estrela e outra resta da estrela. Essas moedas que têm resta de estrelas são importantes também para colecionadores. E tudo que você encontrar de defeito é importante para colecionadores, pois tem pessoa que coleciona só moedas com defeito. E aqui nós podemos ver a diferença. Vou mostrar uma de 50 centavos normal, aqui, ó. Aqui você pode ver esta moeda de 50 centavos, deixa eu botar aqui mais perto para vocês verem melhor. Esta moeda de 50 centavos aqui é a normal. Olha o espaço que ela tem do 50 para a borda, tem um espaço maior, como aqui também. Aqui, pessoal, a distância dela, você pode ver, já é bem menor, tá? Olha aqui, ela já ficou praticamente em cima do 3. E aqui, o nome 50, o C dos 50, ficou totalmente em cima aqui, ó, marcado em cima daqui da borda. A borda, os 50 aqui você pode ver bem normal, aqui, ó, os 50 centavos aqui, o C dos 50 aqui está normal. E aqui o C está em cima, marcado, ficou marcado aqui em cima da borda da moeda, como vocês podem ver. Então, isso é um defeito bem bacana. E esta moeda, assim, com defeito do jeito que ela está, vou aproximar para vocês verem aqui, ó. 50, você pode ver o C aqui, ó. Bem certinho, 50. Vamos pegar outra aqui. 50, tá vendo o C aí, ó? O C é bem certinho. Olha o C dessa outra. O C dessa aqui é certo, e o dessa aqui é marcado. Ficou bem marcado, olha a diferença. Então, pessoal, esta moeda marcada aí com essas duas anomalias, rastro de estrela e o C aqui em cima, ela está valendo aí 250 reais. É um valor bem bacana, pessoal, que você deve estar aí ficando atento às suas moedas. Rastro de estrela, aqui, ó. O rastro de uma estrela. Aqui em cima, outro rastro, tá? E aqui, o C bem marcado em cima da linha. Aqui, o C normal, ó. Tá vendo aí? Um C bem normal e aqui o C marcado. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Fui!